Esse é Anderson Guimarães Souza, de 33 anos. Ele se entregou na Especializada em Homicídios e Sequestros na tarde desta sexta-feira. Ele é apontado pela polícia como o responsável pela morte da companheira Maria Iolanda Humberto Avelino, de 44 anos. Ele era procurado desde o dia 17 de dezembro do ano passado, quando o corpo de Maria Iolanda foi encontrado enterrado no quintal da residência onde o casal morava, no bairro Monte das Oliveiras, zona norte da capital. Ele também se declarou usuário. E no dia do crime, eles haviam discutido duas vezes e ele teria perdido a cabeça e dado um mata-leão na própria companheira. Após passar 24 horas com o corpo escondido no andar de baixo da casa, segundo o próprio delegado informou, ele cavou um buraco no quintal da casa e disse aos familiares que faria ali uma piscina. Mas, na verdade, era para enterrar o corpo da Maria Iolanda. Quando foi da madrugada, já da sexta-feira, ele a enterrou no quintal para tentar ocultar o corpo. Mas, aí, as amigas dela de trabalho do centro perceberam que ela não havia comparecido no local de trabalho já aproximadamente dois dias, acharam estranho e começaram a ligar para amigos. E, aí, foi quando passaram a procurar ela e encontraram ela já enterrada sem vida no quintal da residência onde eles moravam. Na época, Anderson chegou a registrar um boletim de ocorrência na Delegacia Especializada de Ordem Política e Social para informar o suposto desaparecimento da companheira. Tudo isso para tentar despistar a atenção das autoridades. É uma prática costumeira isso, de quem comete homicídios e oculta cadáver. Eles geralmente procuram a polícia, fazem boletim de ocorrência para tentar enganar a polícia, para tentar enganar a investigação. Eles vêm na delegacia, fazem um BO de desaparecimento, achando que a polícia não vai, de posse desse BO, não vai colocá-lo como suspeito. Então, talvez tenha sido essa a motivação dele. Anderson Guimarães Souza foi indiciado por feminicídio e seguiu para audiência de custódia na Justiça.